Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo. Hoje recebendo Nathalie Ardriso, presidente da Termolari. Nathalie, seja bem-vinda ao nosso Rio Grande que dá certo. Muito obrigada por me receber. É uma honra tê-la aqui conosco, jovem gestora, uma empresa familiar que se profissionalizou, genuinamente gaúcha, completando 65 anos, fundada lá em 1958, no século passado ainda. Como é que surgiu a Termolari? Tu que está na família conhece a história inteira. Dois uruguaios, um deles, meu pai, veio para o Brasil com seus 20 e poucos anos, viu uma oportunidade numa fábrica de vidro, que já estava meio mal das pernas naquele momento, e chamou o colega dele, amigo de infância, para firmar a sociedade. E assim nasceu a Termolari. Sempre nesse intuito de trazer diferenciação, ser pioneira, olhar para o consumidor dentro do segmento de soluções térmicas, que é o que nós fazemos, e trazer novidade e facilitar a vida das pessoas. Lá em 1958, hoje a fábrica, e já há bastante tempo, é ali no bairro Camacuã, na zona sul de Porto Alegre, no complexo ali, tem mais de uma quadra, próximo ao hipódromo, né? Antes era na zona norte, quando surgiu, né? Sim, mas há mais de 40 anos, mais ou menos, que já está ali no cristal, na zona sul de Porto Alegre. Essa é a planta principal de vocês, vocês têm um centro de distribuição para fazer a logística, né? Isso, Espírito Santo, exatamente. Esse é fundamental para colocar o produto em outros estados. E de uma forma mais rápida e eficiente, perfeito. Como é que foi essa construção da Termolari ao longo dos anos? Tu praticamente cresceu ao longo dessa gestão toda, teu pai, depois a tua irmã, assumiu a gestão. Como é que tu acabou construindo essa posição de presidente? Tu estava na empresa já há algum tempo também, né? Sim, eu estou há oito anos na Termolar. Eu entrei como financeira lá em 2015, né? Para auxiliar. Logo ali no ano de 2016, meu pai veio a falecer, infelizmente. E a minha trajetória foi uma trajetória que saiu muito da área financeira, uma área técnica, muito analítica, para um olhar muito mais forte para pessoas, gestão, liderança e toda essa parte de produto, coleção, cores, que eu gosto bastante. Bom, agora é um mercado super competitivo, tu tem essa formação de administração de empresas e também de finanças. Como é que trabalha-se com os players grandes que estão no centro do país, hoje sendo uma empresa gaúcha e que exporta para o mundo inteiro? Nós exportamos mais ou menos 12% do nosso faturamento, é bem expressivo, sim. E a gente se mantém competitivo olhando várias questões, tanto questões tributárias, sempre questões de custos, negociando as melhores práticas, né? Buscando as melhores práticas dentro da indústria, com os nossos fornecedores também, buscando os melhores custos, sempre dessa forma. Agora, tu está há dois anos na presidência e acabou enfrentando de cara uma pandemia. Como é que foi isso? Manter essa planta industrial, como é um produto que está na gomera do supermercado e serve também a hospitais e outras funções, a planta não parou. Mas como é que foi esse momento? Eu assumi em março de 2021 a presidência. Então, foi no auge ali da pandemia, onde mais pessoas, infelizmente, vieram a falecer ali naqueles meses de março, abril. Então, foi muito desafiador. O nosso principal objetivo foi manter as pessoas seguras, mas também a empresa funcionando para poder, obviamente, pagar os salários e pagar as contas, né? Então, foi um movimento, foi um momento bem desafiador, mas que nos fez ainda mais resilientes como empresa e como profissionais. E desafio de gestão, né? Muito desafio de gestão, mas que nos fez melhores. Hoje, eu tenho certeza que a gente é outra, somos outros profissionais e somos outra Termolar por causa da pandemia. Quantos colaboradores tem hoje na Termolar? Quase 700. Opa, é bastante, né? Sim, bastante. E esses mercados externos, como é que se descobriu esses mercados? Hoje está na África, está na Europa, está em vários outros pontos, para ter um produto competitivo justamente para exportação. Qual é o segredo disso? O segredo é, obviamente, um olhar para isso. Então, a gente está presente nas principais feiras ao longo do mundo, ao redor do mundo. Então, a gente está nessas feiras e a gente consegue fazer esses movimentos de vender, de olhar para o cliente, estar perto do cliente através das feiras. E muita viagem, muito networking, tempo, né? A gente está, é uma empresa que já está há muito tempo no mercado. A gente começou a exportar, para vocês terem uma ideia, há 60 anos. Nossa. Então, quando a Termolag nasceu, ela nasceu muito com essa questão do chimarrão, porque meu pai era uruguaio e o outro que sócia também era uruguaio. E a empresa é gaúcha. Exatamente. Então, teve essas raízes uruguaias, mas numa empresa gaúcha. E as raízes uruguaias têm essa questão do chimarrão, né? O uruguai leva muito chimarrão embaixo do braço. Então, logo no início, já se começou a exportar pela questão do vínculo da garrafa térmica com o chimarrão. E o nosso primeiro mercado exportador foi o Paraguai também, pelo também vínculo ali com o tererê, que é outra bebida que se usa bastante, né? E que a gente também tem produtos para. Então, a gente começou a exportar muito cedo na história da empresa. E um dado legal é que o nosso distribuidor, nosso primeiro distribuidor da empresa, ele é o mesmo até hoje no Paraguai. E a gente consegue, com esse relacionamento, com esse foco, né? Através de feiras e muito trabalho interno, fazer esse movimento de continuar exportando e crescendo no mundo afora. E eu olhei o portfólio de vocês, tem vários produtos ali, todos. Obviamente, o carro-chefe é a térmica, né? A garrafa térmica de vários tipos também, né? Tem a inquebrável, né? Como é que vocês elaboram os produtos de vocês? A criação, o design, tudo próprio? Sim, a gente trabalha com um design próprio. E a gente olha muito para o consumidor final. Quando a gente vai elaborar os produtos, né? A gente tem uma parte muito forte do processo, é pesquisa. Para entender como o consumidor realmente utiliza o produto. Para a gente poder solucionar dores. Isso é o que a gente faz bem, né? Isso foi porque a Termolar foi criada. Dentro do segmento de soluções térmicas, que é o que a gente faz, obviamente. Como que a gente pode facilitar a vida das pessoas? E trazer algo novo e disruptivo. E é isso que a gente vem fazendo. Por exemplo, nós lançamos a primeira... Nós fomos a empresa que lançou a primeira bomba que não pinga. Antigamente, nos restaurantes, sempre se colocava pratinhos embaixo das garrafas, porque as bombas, né? As garrafas pingavam. O nosso produto foi o primeiro que trouxe essa facilidade de não pingar. Nós fomos a primeira empresa que trouxe o ósseo inox para o Brasil. Então, a primeira garrafa 100% inox, né? Antes era só vidro, né? A cápsula de vidro. Exatamente. Antes era só vidro com plástico fora. A gente foi para uma empresa que trouxe a garrafa 100% inox, com duas camadas de inox 304, que é a nossa expertise ali. Que foi isso no ano 2000, já faz bastante tempo. Então, agora a gente lançou uma rolha nova esse ano, que foi a Clique Mate. Tá? Então, basicamente, tu ia servir, tu levantava a rolha, e tu servia. Tá? Dessa forma. E hoje, com um clique, é possível servir de uma maneira mais fácil e prática. Ele serve e bloqueia. Exatamente. Então, basicamente, tu aperta, em vez de ter que puxar, fazer toda essa parte de puxar. Então, é uma coisa que parece extremamente simples, e é simples. Mas desenvolvida pela termolar. E que traz facilidade para a vida das pessoas. Então, é isso que a gente faz. Facilidade. É importante isso, porque está associado diretamente no modo e no cotidiano da vida das pessoas, que é importante. Vocês sofreram com a falta de matéria-prima com a pandemia? Todos. Eu acho que todas as empresas sofreram em algum grau, seja pelo aumento do custo do insumo ou pela falta do insumo. Com certeza, sofremos muito. Ambos as coisas. A matéria-prima de você, vem toda de fora? Não toda, mas boa parte, sim. E também a questão do custo da matéria-prima inflacionou totalmente devido à pandemia. Aí a equação tem que ser modificada, acaba encarecendo o preço, obviamente. Com certeza, encarece o preço ou nós, como empresa, não conseguimos repassar todo esse preço para o consumidor, nós tivemos que arcar com prejuízos. Então, tivemos ali alguns anos difíceis, ali em 2020 e 2021. Ali foi o desafio de gestão inicial, digamos assim. Foi o desafio de gestão, exatamente. De como manter uma empresa que é tão forte, com um nome tão incrível, com uma marca tão incrível, manter ela operando, funcionando e retomar essa rentabilidade perdida nesses anos que foram tão difíceis. Como é que vocês fizeram a remuneração da marca? Porque ela vem evoluindo ao longo dos anos também. Isso tudo foi estudo, foi trabalho. A marca é fundamental. A termo lá era muito forte, a marca dela. Sim. É uma empresa muito tradicional, sempre foi. Teve essa tradição do produto de mesa, do produto de bomba, do produto robusto. Sim. E o que a gente vem procurando fazer é criar esse vínculo com as pessoas que já conhecem a termolar, mas às vezes não sabem que é termolar. Quem tem mais de 40 conhece. É. Mas talvez esse público mais novo, ele não conhece da forma como a gente gostaria. Então, a gente vem se aproximando do consumidor. Diversos eventos, né? Então, a gente está aqui em Porto Alegre, né? No sul do Brasil, a gente participa das corridas, pô, night run, day run. A gente estava agora na feijoada com samba no final de semana que teve. Então, diversos eventos para nos aproximar do consumidor. A gente personaliza nossos produtos, então é capaz de... Tu tem a tua térmica, tu coloca teu nome. Então, essas iniciativas fazem com que o consumidor fique mais próximo. E claro, também, rede social, apoio, né? O 0800, a gente trabalha. O WhatsApp agora, em vez do 0800, que ninguém mais liga, né? Sim. O WhatsApp, então a gente atende pelo WhatsApp. Enfim, diversas ferramentas que nos aproximam do consumidor. A gente está conversando com a Nathalie Ardrezo, presidente da Thermalark, completa 65 anos, legítima gaúcha, com um CD lá no Espírito Santo, exportando para mais de uma dezena de países um produto que é construído aqui no estado do Rio Grande do Sul. A gente vai fazer um breve intervalo, retornamos em instantes e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje recebendo Nathalie Ardrezo, presidente da Thermalark, contando a história dessa empresa legitimamente gaúcha, fundada lá em 1958, completando 65 anos. Como é que vocês projetam e elaboram novos produtos dentro da Thermalark hoje? Olhando para feiras no exterior, onde é que vocês buscam os conceitos para justamente solucionar aquilo que as pessoas querem, chegar ao que as pessoas querem? A gente tem diversas ferramentas, a gente vai em feiras todos os anos, eu particularmente, como eu sou responsável, eu me intitulo diretora criativa. O que a diretora criativa faz? Ela olha a coleção como um todo e vê onde é que a gente pode agregar, tanto em tendências, tanto em cores, como também em produtos novos que estão faltando na linha. Então, a gente tem esse olhar para a feira, a gente vai todos os anos nas feiras. A gente também tem um time que olha para isso, time de produto, a gente tem dois designers internos que trabalham elaborando ideias e conceitos e que nos apresentam. E a gente tem um cronograma de um mapa, como se fosse um mapa de produtos e de projetos, que alguns viram produtos, outros não. Depende de uma série de questões, como o payback, quanto tempo se paga, vontade de a gente lançar aquilo ali, aderência em lançar aquilo ali, timing, momento, enfim. Então, a gente faz esse pente fino e os que realmente seguem, tem uma série de etapas, pesquisa, a gente faz duas ou três vezes para ter certeza que o produto que está sendo criado é aderente, faz sentido para aquele consumidor, até que realmente a gente lança o produto. Qual é a carro-chefe hoje? A que vende mais? Temos diversos produtos que são importantes no nosso portfólio, mas eu gosto muito das garrafas de notas, 100% de notas. E das garrafas... A que não quebra, né? É, a que não quebra, mas essa não é a que mais vende, porque é um produto premium, tem cinco anos de garantia, é muito diferenciado. Cinco anos? Cinco anos de garantia. Mas o produto que eu diria que é muito icônico para nós são as garrafas de bomba de mesa. Essas que são as Magic Pump, que são com plástico fora, ou as que tem o inox por fora e o vidro dentro, que são as Lúmina, linha Lúmina, que tem coloridas. A gente lançou uma agora lindíssima, que é a Lúmina Gold. Então, ela é toda dourada por fora, é lindíssima, tem a pola de vidro dentro, tem um bom custo-benefício, porque por fora tem o apelo estético do inox e por dentro é o vidro. É importante ser bonito. Sempre importante ser bonito. O design da Thermolar é imbatível. Sim, a gente foca muito nesse design. Eu digo que eu olho de longe e sei se um produto é meu. Assim, disparado. Pelo formato da bomba, pelo formato da camisa de inox, enfim, eu olho de longe e eu já sei. O produto de vocês está chegando no Oriente Médio. Como é que se consegue um mercado como esse? Você bebe muito chá lá, obviamente, e precisa das térmicas. Como é que vocês conquistaram esse mercado? A gente tem parcerias com algumas instituições internacionais que trabalham com essa questão das feiras e tudo isso. Uma delas é a Apex, que é bem famosa. E no último ano, foi agora em maio, a gente foi numa feira em Dubai. E lá a gente conseguiu prospectar diversos possíveis clientes. O Elias esteve lá, meu gerente de exportação. e um desses clientes realmente efetivou a compra e fez um pedido robusto. E foi um desafio, porque, para vocês terem uma ideia, até o rótulo precisa mudar, tem que estar tudo na língua ali deles. Não é um desafio fácil. Tem que fazer uma adaptação do produto. Com certeza. Tem que adaptar um pouco o produto, o rótulo, a caixa, mas vale a pena, porque a gente consegue ver que a gente está chegando cada vez mais longe como empresa. Aqui na América do Sul, os maiores mercados são Argentina, Uruguai? Argentina, Uruguai e Paraguai. São três grandes mercados onde a gente é muito reconhecido já como marca e que a gente atende regularmente. Isso está associado ao Tererê? Está associado ao Chimarrão, Argentina, Uruguai, e ao Tererê, um pouco Paraguai, e tudo isso. Da filosofia do teu pai, o que você conserva hoje? Ele é uruguaio, obviamente veio do Uruguai para cá para fundar a empresa. O que você conserva na gestão dele? Eu conservo muita disciplina e uma das coisas que sempre me falam que eu conservo é o brilho no olho. É o entusiasmo. Eu ia dizer isso. Quando tu fala do produto, tu tem brilho no olho. É, é o entusiasmo. Essa vontade de fazer a empresa crescer, de fazer a empresa cada vez chegar mais longe. Eu acho que é isso que eu trago dele. E isso que me motiva, acordar todos os dias, às cinco da manhã, como às vezes eu acordo, e trabalhar. Porque é uma luta difícil também no país, porque tem outros dois ou três players grandes no centro do país, né? Tem vários players grandes. E tem também aqueles que vêm de fora, de menor qualidade. O teu segmento também sofreu invasão chinesa, né? Sim, sofreu, sofre invasão chinesa, né? Eu acho que o mundo inteiro sofre invasão chinesa. E tem diversos players, né? Como eu gosto de falar, né? Quando tu olha pra, sei lá, 30 anos atrás no Termolar, a gente falava de dois grandes players, além da Termolar. Sim. Hoje a gente fala de dez. Dez. O mercado mudou completamente. Hoje, pra cada linha de produto, eu tenho um concorrente diferente. Dois ou três diferentes. Então, o mercado tá muito agressivo nesse sentido. E por isso que é tão importante a gente se diferenciar. E o nosso trabalho que a gente vem fazendo como marca, né? De realmente, ok, existem toda essa gama de concorrentes, mas nós não estamos aqui com eles. Nós estamos aqui. Nós somos diferenciados, nós somos Termolar. O consumidor mudou muito no pós-pandemia. Como é que se fideliza esse consumidor hoje? Muito, muita experiência, como eu falei. Muito, muita proximidade. E muito entregar aquilo que o consumidor precisa, né? Muita pesquisa. Quando tu lançar o produto, tu lança o produto certo. Tu lança aquilo que é esperado de ti, né? E como Termolar, qualidade. A gente tem essa questão da qualidade muito forte. Somos reconhecidos por isso. É nosso valor que hoje o nosso público interno, ou seja, os colaboradores e o externo, ou seja, os consumidores mais reconhecem a qualidade. E a gente sempre tenta manter isso muito forte dentro da empresa pra se diferenciar. Fala dos colaboradores. Como é que é a formação desses colaboradores hoje? Dentro da Termolar. A gente tem o processo de integração quando eles entram. Então, tem... Porque é uma linha específica, lida com linha de montagem, lida com indústria, né? Então... Tem treinamento, tem toda a parte de integração, onde eles são descolocados na função, né? São diversas funções. Tem área de processos que dá o apoio em todas essas questões que eles têm que aprender pra executar a função. E a gente trabalha muito a liderança e cultura. Então, hoje, por exemplo, eu tava no comitê de cultura da empresa. É um comitê chamado Multiplicadores, onde eles têm esses pilares da cultura que são cuidado, colaboração, resultado e protagonismo. E a gente trabalha comportamentos esperados dentro desses pilares e faz com que eles tentem multiplicar esses comportamentos por toda a empresa. Não é fácil. É um desafio bem gigante. E tem também a liderança. A gente trabalha muito liderança, porque a gente... Eu acredito muito que a liderança é a principal fonte transformadora de uma empresa. Principalmente quando tu vem de um cenário tão adverso, onde não há tantos recursos disponíveis. Então, a gente trabalha muito forte essa questão de pessoas, de cultura e de liderança. Gestão. Eu tenho um conselho, né? Tu leva as tuas ideias pro conselho. Como é que isso é debatido pra provar as tuas ideias todas, né? Porque tu tem um protagonismo e também tem que olhar pro futuro, né? Sim. Eu tenho essa ambidestria, como esses dias eu estudei na Dom Cabral, eles explicaram esse conceito. É um olho no presente e é um olho no futuro, né? Então, eu tenho que ter isso e eu levo essas minhas ideias pro conselho de forma a trabalhar essas duas vertentes. Ok, pra esse ano nós temos que focar nisso, mas pro futuro da empresa a gente também não pode deixar de olhar isso também, né? A gente tem o conselho, somos três irmãos. Os três fazem parte do conselho hoje. E basicamente o que eu faço é uma prestação de contas, principalmente no que tange a investimentos, do que a gente tá investindo e como que a gente vai fazer os projetos novos, né? Quais serão os projetos novos e o que a gente vai focar. E eles, obviamente, cada conselheiro tem o seu papel também estratégico de buscar soluções estratégicas pra companhia. Quando é que surgiu o CD lá do Espírito Santo, que foi um investimento importante, né? E o que ele representa hoje? Qual é a principal função dele na logística do processo? A questão... Ano passado, mais ou menos meados do segundo semestre, ele começou a operar e ele tem uma função de tributária, né? De fazer todo esse apoio de... Porque o imposto é menor, né? De tributo, exatamente. Toda essa questão de redução de tributo e tem uma questão também de pulverização e entrega de cargas de uma maneira mais célebre. Então, faz esses dois apoios. E hoje a gente leva bastante cargas pra lá. Assim, já é um volume bem expressivo. Atinge todos os estados do Nordeste? Praticamente todos. Tem alguns clientes, alguns estados que a gente continua atendendo pela matriz, tá? Por questões estratégicas, às vezes até do cliente, enfim. Mas a gente busca atender todos sempre. Qual é o percentual do e-commerce hoje pra termolar? Porque na pandemia, todos acabaram vendendo também através de e-commerce. Apesar de que uma térmica, você tem que ter os pontos, né? Tá na gondola do supermercado, tá em lojas, tá em vários lugares, né? O e-commerce, ele é isso aqui, mas ele já foi isso aqui, basicamente. Ele é pequenininho, tá? Ainda dentro da nossa estrutura. Ele não chegou ainda onde ele pode chegar. Mas é o e-commerce de indústria. É isso que tu tem que levar em consideração. Quando eu falo de e-commerce numa indústria, eu sei que eu tenho que ser muito cuidadoso, porque senão eu gero uma indisposição pros meus clientes. Sim. Porque eu tô vendendo direto pro meu consumidor final, sendo que eu também vendo pro meu consumidor intermediário, que vai repassar isso pro consumidor final. Então, hoje o e-commerce, ele ainda é pequenininho. Ele cresceu muito, né? Ele dobrou de tamanho nos últimos anos, praticamente. Esse ano ele deve dobrar. Mas ele, como ele gera, é pequenininho. Dobrar não representa tanto assim na estrutura. Mas ele é importante porque ele gera essa proximidade com o consumidor final. Então, às vezes, por exemplo, tu tem lá no interior do estado lá, tu só tem na lojinha da esquina, só tem dois produtos. Você vai mandar pro interior do Amazonas, por exemplo. Mas no e-commerce, tu chega lá e tu pode escolher todos os produtos. Sim. Então, tem essa questão do ponto de contato com o consumidor final, onde o consumidor pode escolher o produto que ele quiser. Qualquer um do catálogo que tá no site. Exato. E não só o vermelho e o azul que a vendinha da esquina vende. Sim. Então, tem essa questão de contato e de experiência com o consumidor final, que é forte, que é importante pra nós. A gente tá conversando com a Nathalie Ardris, presidente da Termolar, contando a história desta empresa legítima, gaúcha, né? Genuinamente gaúcha, que está completando 65 anos. Fazemos um breve intervalo. Voltamos em instantes. Você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande do que dá certo. Hoje, recebendo Nathalie Ardris, presidente da Termolar, contando a história desta empresa que completa 65 anos, fundada lá em 1958, pelo pai da Nathalie. A empresa passou também por alguns CEOs, pela irmã, e agora, já há dois anos, ela está com o presidente do grupo Termolar. Qual é o futuro da Termolar? Pra onde aponta as tendências dos novos produtos? Eu tenho uma lista gigante de produtos que a gente ainda quer trabalhar dentro do segmento de soluções térmicas, mas, provavelmente, a gente não vai se prender no futuro só a esse segmento. Opa! Então, nós já estamos estudando outras possibilidades. E a gente quer crescer, a gente quer impactar cada vez mais vidas através dos nossos produtos, que são incríveis mesmo. E, claro, contratando mais pessoas, tendo mais colaboradores, porque eu também acredito e eu sei o quanto uma empresa é incrível de se trabalhar. Então, se mais pessoas estiverem dentro da empresa, a gente também consegue impactar mais vidas através do propósito de uma empresa tão forte e tão linda como a nossa. Investimento na planta que está aqui ou algo para o futuro fora do Estado? A gente tem diversas iniciativas diferentes sobre outras plantas. Você falou da questão tributária, isso pesa bastante, não é? Sim, a gente tem diversas iniciativas em termos de produto. Então, tem mapa de projetos, como eu falei. A gente tem diversas iniciativas em termos de localização. Então, existem também outros estudos nesse sentido. E o nosso intuito é sempre estar crescendo, crescendo como empresa, aprendendo, melhorando os nossos processos. Nathalia Ardrezo, o que é fundamental para o Rio Grande dar certo? Eu diria iniciativa, mas eu diria também o que você perguntou que eu tenho do meu pai, entusiasmo. Porque eu acho que quando você não tem o brilho no olho, eu acho que não passa essa energia que a gente precisa para fazer as coisas mudarem, sabe? Então, acho que eu diria entusiasmo. E o colaborador tem que ter também. Com certeza. Isso é uma das coisas que eu mais prezo. Eu não contrato pessoas só pelo técnico. Técnico é pouquinho, se eu considerar. Eu contrato pela vontade de estar ali. Então, para mim, vontade é uma das coisas mais importantes que se tem. Qual foi o momento mais difícil nesse teu estágio, nesse teu período de gestão? Eu peguei ali uma crise, né? 2014, 15 ali. Foi global. Exato. Não, do Brasil ali, né? Do Brasil. E eu peguei agora a pandemia global, né? Então, para mim, foi o final da pandemia, os resquícios ali da pandemia, onde realmente deixou algumas fragilidades na empresa. E a gente teve que lidar com todas elas. Mas, com certeza, cada uma delas me fez mais forte e me fez muito melhor do que eu sou hoje, como profissional e também como pessoa. Então, valeu cada segundo. Natalia Ardrezo, a Termolar é parte do nosso Rio Grande que dá Certo. Obrigado por contar a história aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. O Rio Grande que dá Certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós retornamos na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho